Outro assunto que é bastante importante a gente ter em mente quando nós trabalhamos com turmas não presenciais ou atividades não presenciais em turmas de ensino presencial é o fato de que se nós não enxergamos a turma, não quer dizer que ela não exista, parece uma coisa óbvia, mas pra quem está começando na educação à distância ou nas atividades didáticas não presenciais, não é uma coisa óbvia. Muita gente no início, pessoas que pegam, por exemplo, horas-aula em cursos à distância, comumente no início dessa sua carreira na educação à distância ou nas atividades não presenciais, marca com o seu coordenador turmas e horários de aula sobrepostos a essa turma à distância. O que é que vai acontecer? Por que? Por que o professor faz isso? Porque ele tem a impressão de que a turma não estando ali, ele pode trabalhar em qualquer horário, em qualquer outro horário, organizar melhor a sua forma didática e isso é só parcialmente verdade. Porque uma turma que você não vê e que tenha duas horas-aula ou três com você por semana, vai continuar te exigindo no mínimo aquelas duas ou três horas de dedicação. Daí pra um pouco mais, dependendo de como você trabalha com as tarefas que você pede, com os exercícios que você demanda. Então veja que é importante notar que eu não vejo a turma, mas ela está ali. E aí uma coisa que é essencial lembrar e que tem a ver inclusive com algo que eu estudei no meu doutorado e que é uma receita, que se não for bem observada, é uma receita de falha pra educação à distância ou pra atividades didáticas não presenciais, é a falta de pessoalidade de contato. Nós não vamos estar na sala de aula, ali, frente a frente, aquele contato pessoal que nós temos e que é bastante válido e que todos nós conhecemos e de que todos nós gostamos muito. Só que numa atividade didática não presencial, seja numa turma EAD, seja numa turma presencial, pessoal, nós precisamos ter a pessoalidade e ela vai ocorrer de diversas formas. Primeiro, na nossa escolha de linguagem, que não pode ser artificializada porque a gente vai estar num vídeo. hoje, nós temos que usar a linguagem mais natural possível, aquela de aproximação, de proximidade, dos gestos, do tom de voz que a gente usaria dentro de sala. Essa é uma primeira dica bastante importante, pra diminuir essa distância relacional que nós temos. a segunda dica, e que é bastante importante, talvez a mais importante delas, é que nós temos que marcar momentos em que nós vamos estar presencialmente, embora não necessariamente em pessoa física, né, à disposição dessas turmas. veja só, a permanência aluno na EAD ou pra uma turma que esteja fazendo uma atividade didática não presencial, ela precisa acontecer de uma maneira em que eu esteja fisicamente, embora não presencialmente, disponível pra eles. E nós temos, e vocês viram em outros vídeos, várias dicas de softwares, de aplicativos que você pode usar pra promover essa interação em tempo real, essas conversas em tempo real. Pelo menos uma vez na semana, você não precisa, se ninguém entrar, você não precisa ficar lá uma hora parado na frente da câmera esperando alguém entrar, você pode determinar como regra para eles, que você vai entrar naquele horário e vai aguardar até 15 minutos. Se até 15 minutos ninguém entrar, você vai considerar a permanência como dada. Isso é uma possibilidade, tá? Que seria mais ou menos aquela expectativa que a gente teria em sala de aula pra não marcar falta pra quem atrasa. Ok? Então essa é a segunda dica, e eu acho que essas são as duas mais importantes na questão da interpessoalidade. Se quisermos pensar ainda um pouco mais aprofundadamente, nós encontraríamos uma terceira dica, tá? E essa dica tem a ver com a correção dos exercícios que a gente pede. Veja, se nós pedimos um exercício, damos um prazo, tá? Ou se nós deixamos o nosso e-mail, o nosso contato ali pelo ambiente virtual disponível para que eles mandem perguntas, ou devolvam as tarefas, nós temos que dizer para eles exatamente quando nós vamos responder essas perguntas. para que não se crie aquela ansiedade impessoal de eu mandei uma tarefa, eu mandei uma pergunta, eu não sei se ou quando o professor vai me responder. Então é importante ter também esse terceiro detalhe em mente. Mantenha um calendário de correção ou de resposta a perguntas escritas para os seus estudantes e uma coisa que você cumpra efetivamente e que você marque no seu calendário que aquelas horas são para fazer isso e não outra coisa que se sobreponha. Se não, receita para desastre. Ok? Valeu.